Solicito ao vereador Dudi que faça a leitura dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador. Vereador Luiz Flávio. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham e hoje trago um tema aqui que diz respeito aos idosos do nosso município. Qual é a importância que o município tem dado aos idosos da nossa cidade. Recebi aqui algumas reclamações com relação ao centro da Casa Viva Vida. E quero partilhar com vocês aqui que nós precisamos, o município de Jacarei precisa dar mais atenção aos seus idosos. É uma população que cresce muito, uma população que cada dia mais tem aumentado. E o município precisa fazer programas e políticas públicas que envolvam o idoso, que envolva essa população de idosos do nosso município. Infelizmente, poucos são os projetos que andam no nosso município quando a gente fala da questão do idoso. Ora, é bom dizer que a época em que o prefeito Isaías foi eleito, através do seu programa de governo, ele colocou no seu programa de governo que nada mais é do que o cardápio. O cardápio que o prefeito ofereceu à população de Jacarei é o livro das promessas. E dentre essas promessas, isso já no primeiro programa de governo, tinha assim, olha só a promessa, ampliar o número de vagas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para os idosos nos territórios, contribuindo para a melhoria e qualidade de vida desse público. Construir o centro-dia para os idosos. Isso aqui estava no primeiro programa de governo do atual prefeito. Construir um centro-dia para amparar os idosos do nosso município. Então vamos lá, o primeiro programa de governo foi no ano de 2017. 2017, não é? Então já se faz aí sete anos e até agora não houve a construção desse importante equipamento para a população idosa de Jacarei, que é o centro-dia, o centro de convivência dos idosos da nossa cidade. Uma promessa que não foi cumprida. E tenho cobrado isso aqui faz muito tempo. Ora, e falta apenas um ano para terminar o governo. E eu não tenho dúvida que não sairá do papel mais essa promessa relacionada às pessoas idosas no nosso município. É muito ruim porque nós só temos um centro de convivência do idoso aqui em Jacarei. Não é? E todos conhecem que é o Casa Viva Vida, que fica ali próximo ao parque da cidade. É o único equipamento que tem atividades destinadas especificamente para os nossos idosos. E essa semana eu recebi aqui a dona Josélia, né? Ela frequenta lá o Casa Viva Vida. E olha só, vereadores, foi anunciado que vai ter um recesso lá na Casa Viva Vida. Então, tantos idosos que lá frequentam, aulas de música, artesanato, uma convivência ali entre os idosos, entre as pessoas da mesma faixa etária. Vai ser fechado no recesso. Põe para mim, por favor, a foto. Olha lá. Ela trouxe aí para mim uma carta, né? Pedindo uma petição. A dona Josélia, ela fala assim, olha, o Viva Vida é o local de reunião, integração e lazer de uma considerável parcela da população idosa na nossa cidade. Então, ali é um centro de convivência entre os idosos. Ela diz ainda, ó, que comprovadamente, o Viva Vida se mostra essencial para a saúde mental dos idosos. Muitos deles afastados da família, ou cujas famílias são ausentes ou inexistentes. O que é isso, gente? Muitos idosos vivem sozinhos. E aí encontram lá no Viva Vida um espaço para poder dialogar, conversar com as demais pessoas, com os idosos, com os monitores. Isso é fundamental, porque vivem sozinhos e encontram ali esse espaço. Eles dizem ainda que a Viva Vida, a Casa Viva Vida, necessita urgentemente de revisão, manutenção e adequamento às necessidades fundamentais dos idosos. É preciso fazer essa manutenção. Ora, o calor gerado durante as atividades no salão de eventos é insuportável e desumano. Não é verdade, não é? Aquele salão ali é muito quente. Precisa readequar para o ar-condicionado, para os nossos idosos. Fazer um salão fechado. A gente conseguir manter ali uma temperatura adequada para que os idosos possam fazer atividades físicas. E também culturais de lazer. Ainda mais nesse calorão que está. Ninguém aguenta, não é? O salão de jogos já não comporta o número crescente de idosos que praticam os jogos de mesa. Ora, é só o único espaço. E se aumenta a população dos idosos, é claro que vai ter uma superlotação, conforme está narrando aqui a senhora Josélia. Durante o período de recesso, os idosos comprovadamente adoecem. Mais ou tem pior em suas enfermidades, é verdade, não é? Porque se não tem um local para ir, fica lá em casa sozinho, é a tendência é essa, não é? É entrar ali numa tristeza, que pode virar uma depressão, uma ansiedade. Então a dona Josélia tem razão. Ela expõe todos esses problemas ali da Casa Viva Vida. E ela pede que o período, no período de recesso, em que o centro da Casa Viva Vida estará em obras, o outro local seja disponibilizado para as práticas que independe de contratação de pessoal habilitado, como os jogos de mesa e karaokê. É verdade, precisa ir a um outro local para os idosos frequentarem no recesso. Que os idosos possam utilizar o karaokê em período integral durante o funcionamento, digo, funcionamento do Casa Viva Vida. Olha, é importante o karaokê, uma atividade cultural, de lazer, para o idoso usar. Tem que ser no período integral mesmo, tem que colocar os nossos idosos em atividades assim, de lazer, cultural, para que a gente ajude na saúde mental e física dos idosos. Ela também pede que o salão de jogos de mesa seja ampliado e sua ventilação seja planejada e executada. Ampliar aí os salões, o salão de jogos. Ela também pede uma piscina no Casa Viva Vida, para a prática de exercício e jogos aquáticos. É verdade, né? O idoso precisa praticar atividade. E a piscina é ótima, porque não tem impacto, então o idoso pode fazer ali uma hidroginástica, fazer uma brincadeira ali na piscina. É fundamental mesmo que a gente ofereça esse tipo de equipamento para os nossos idosos. E que os funcionários de carreira não sofram transferências aleatórias, por assuntos fúteis, baseados em intrigas. É verdade, né? Quanto mais os nossos servidores fiquem ali, cria o vínculo com os idosos, é melhor mantê-los, né? Porque esse vínculo é fundamental para a convivência dos idosos. Olha, dona Josélia, a senhora tem inúmeras razões, né? Eu vejo aqui que os idosos, infelizmente, não têm projetos nos bairros, principalmente. Olha, o Educar Mais Paraíso está lá, não é? Um equipamento importante, que poderia desenvolver uma série de atividades para os idosos, mas não tem. O Educar Mais do Esperança não tem atividade para os idosos. Ora, é preciso ampliar. É importante que o Casa Viva Vida tenha ali no centro da cidade, os idosos vêm de diversas regiões para frequentar o Casa Viva Vida. Mas é também importante que os bairros tenham espaços destinados a projetos de esporte, cultural, lazer e educacional voltados à população idosa, que cresce muito no nosso município. E aí é preciso que eles tenham atividades, tenham projetos, tenham acesso a esses direitos, como prevê o nosso Estatuto do Idoso, que prevê aos idosos uma proteção integral na área de lazer, na área de educação, na área de saúde. Então, Dona Josélia, mandar um grande abraço para a senhora. Vou encaminhar essa reivindicação da senhora aqui para o Prefeito Isaías, solicitando que o Casa Viva Vida não feche no recesso e que os nossos idosos possam frequentá-la normalmente. Porque, como dissemos aqui, e a Dona Josélia relatou, muitos vivem sozinhos e aí o único espaço de convivência que tem é o Casa Viva Vida. Também quero dizer, pode colocar a segunda foto, por favor. Mandar um abraço aí para todos que participaram da audiência pública lá na OAB, que era sobre a discussão da instalação de uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Estive lá com vários advogados, advogadas, representantes aí do Poder Judiciário. Foi um momento muito rico e importante para que a gente pudesse aí dar um apoio nessa grande luta que é buscar a instalação de uma vara especializada em violência contra a mulher no nosso município. É um longo caminho a ser percorrido. Pode voltar aqui, por gentileza. É um longo caminho a ser percorrido, mas é fundamental que o Fórum de Jacareí possua uma vara especializada para julgar os casos, para julgar os processos que envolvam a violência contra a mulher, que são sempre processos bastante complexos e que precisam de uma resposta do Poder Judiciário rápida, célere, porque a mulher que está em situação de violência, em situação de risco à sua vida, ela precisa de ter uma chancela, precisa de buscar no Poder Judiciário provimentos de maneira muito rápida, para que a gente possa garantir a proteção dessa mulher, garantir a dignidade da mulher. E os fóruns aqui da nossa região têm praticamente só varas de direito de família. A vara de direito de família julga uma série de ações, ações de alimentos, ações de inventário, e aí a questão com relação à violência contra a mulher também é julgada na vara da família, mas ela fica ali junto com os demais processos, tramitam com os demais processos. Quando se cria uma vara especializada em violência contra a mulher, o juiz passa a ter uma atenção ainda maior naquele caso. Ele se debruça mais, ele tem ali uma atenção ainda maior, porque como o nome próprio sugere, é uma vara especializada nesses crimes, nessas questões que envolvem a violência contra a mulher. Então nós vamos apoiar a ONG, apoiar a OAB, esse espaço de discussão que foi criado, visando que Jacareí tenha sim uma vara especializada em violência contra a mulher. Porque como disse aqui no início da sessão, os números são assustadores de violência contra a mulher no nosso país. E o nosso município não foge à regra. Quanto mais mecanismos tivermos, quanto mais instituições tivermos, visando a proteção e a dignidade da mulher, nós vamos conseguir combater de uma melhor forma essa brutal, desnecessária, injusta e odiosa violência contra as mulheres no nosso país. Olha, continue contando com o nosso mandato e nós vamos seguir aqui defendendo e lutando pelo seu direito. Muito obrigado.